Música A mesma tonalidade de cor nas paredes e nas roupas não é uma coincidência. Faz parte da campanha Setembro Amarelo, desenvolvida durante este mês no Colégio Autêntico, aqui em Patos. Setembro Amarelo é um movimento brasileiro de prevenção ao suicídio, iniciado no ano de 2015. A ideia de mobilizar o alunado foi deste professor de redação. Não é pouco o número de jovens e crianças que hoje enfrentam algum transtorno. Então acho que assim, Setembro Amarelo é algo que deve se trabalhar em todas as áreas, principalmente dentro dessa área educativa. Pelo menos 50 estudantes de 12 a 17 anos foram envolvidos na campanha. Durante este mês, eles desenvolveram outras séries de atividades, todas ligadas à temática. O projeto do Setembro Amarelo é apoiado pela escola através da utilização da valorização à vida e também da afetividade, trabalhando a questão da socialização dos alunos, já que eles fizeram trabalhos durante o mês de setembro também fora da escola, com doações, com visita ao abrigo dos idosos. Então toda essa parte de afetividade, de socialização, de valorização à vida foi trabalhada durante o mês de Setembro Amarelo. A culminância da ação aconteceu na manhã desta quarta-feira e contou com palestras, roda de conversas e apresentações artísticas. O que é isso? Amém. 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 Eu acredito que seja um local muito positivo, porque abre a escuta para eles, que é outra coisa que também foi falado, que é a importância da escuta, de falar e de ser escutado. Porque hoje a grande demanda do adolescente é não falar, ele guarda tudo para si. Então aqui a gente está abrindo um local de escuta com uma mesa redonda, para eles perguntarem, tirarem dúvidas e até falarem alguma coisa se eles se sentirem à vontade. Liv estava atenta e aprendeu bem. Ela disse que vai colocar tudo em prática. Porque muitas vezes alguém está precisando de uma conversa e a gente aqui está para isso, para ajudar. Eu gosto, eu acho bom ajudar pessoas, eu pergunto como estão. Eu acho interessante, não só por causa que é o mês de setembro, mas sim, se fosse durante todos os meses eu sim estaria ajudando. E foi muito bom para algumas das pessoas, porque tem gente precisando de ajuda. José também está por dentro do assunto. É um trabalho importante que deve ser feito todos os meses, não só em setembro. É porque é algo que ajuda pessoas que estão com problemas, não demonstram isso. Música 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 Música